Fala galera, aqui é o She Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Transport Fever 2. A gente segue aqui, né, claro, trazendo melhorias pro nosso jogo, pra nossas empresas. A gente conseguiu liberar um caminhão novo, tá galera, que é esse caminhão da Fiat, é um caminhão que carrega um pouco mais de carga. Ele carrega 40 unidades, então, tá assim, já foi um bom começo pra gente, tá, com aqueles caminhões bem chachelentos. Galera, eu só queria avisar vocês, já que esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então se vocês quiserem assistir com uma qualidade melhor, vocês já podem, beleza? Pra quem não conhece, o Transport Fever 2, ele é um jogo de logística, tá galera, não só de pessoas, morri, mas também de cargas. Vamos só fazer o seguinte, vocês estão vendo que a gente tá com esse avião bem chachelento, né? Vocês podem ver que eu mudei isso aqui, né, desde o episódio passado. O que a gente vai fazer aqui agora é trocar todas essas carniças aqui pra um avião maior. Cargo, e a gente já vai aqui, ó, Lockheed Super Constellation. Pronto! Repara, o Constellation carrega coisa pra dedéu, maluco. Então, pelo menos vai ajudar a escoar um pouquinho mais isso aqui, tá vendo? Tem cento... Ó, cento e sessenta unidades de óleo, quarenta e três unidades de máquinas que estão paradas aqui, que não estão indo a lugar nenhum. Então, com alguma sorte, o Constellation consegue levar mais óleo, ele tá levando mais óleo esse vacilão, mas tudo bem. Vamos comprar mais uns aviões desses aqui. Ah, cargo... Vamos pegar mais uns quatro Constellations desse. Pronto. Pronto. Só pra lascar aqui. Avião combustível e o Corroma. Pronto. Então, aqui a gente vai começar a transportar. A gente tá trazendo máquinas pra cá, tá? A gente só não tá conseguindo escoar porque, enfim, tá difícil. Mas, por alguma sorte, a gente consegue já dar uma aliviada nisso aqui. Então, eu substituí aquela pista, né? Chechalenta por um aeroporto de verdade. O que eu até pretendo é começar a trazer seres humanos pra cá. Pra começar movendo de ponto A a ponto B. Vamos ver. Por enquanto, a gente só tem uma pista porque o jogo não, entre aspas, liberou essa novidade pra gente ainda. Com alguma sorte, num futuro próximo, eles vão liberar. Então, como é que são os nossos caminhões de combustível aqui? Essa carniça tá com 14, 24. Eu vou soltar... Eu vou pegar um desse aqui. Pronto. Eu tô tentando criar só um espacinho um pouquinho maior de um caminhão pro outro. Justamente pra ele não ficar muito... Não sair vazio. Pronto. 24, 24. Já tem mais outros veículos saindo pra ali. Pronto. Agora sim. Agora, a gente, por alguma sorte, a gente começa a escoar melhor isso aqui. Vamos ver. Nossa, uma carniça bem grande. Não sei se é tão rápido quanto o Costellation. Ok. Olha o Mercedão 11,13, moleque. Boa. Muito bom, cara. Eu tava esperando por esse momento. O Mercedão 11,13, cara. Eu não boto fé. Vamos ver o quanto ele transporta mais em relação a esses Fiat horrorosos aqui. Vamos substituir todos esses aqui, que são novos, por sinal, tá? Enfim, 11,13. Só confirmando aqui. A única opção de cisterna é desse aqui, né? Que transporta 24, vai 70 por hora. Agora, vamos ver o Mercedão carneceira. 23,80 por hora. Hum, é um pouquinho mais rápido. Uma unidade a menos, mas é um pouquinho mais rápido. Vamos pegar o Mercedão, então. Hum, laranja. Vamos pegar ele azulão. Bem azulão mesmo. Ok. Vamos substituir esses veículos aqui. Pronto. A gente já tem os nossos Mercedões, cara. Cadê? Cadê o nosso 11,13? Vamos ver. Vamos ver essa carniça aqui, ó. Muito bom, cara. Muito bom. Como é que é baixa? A câmera achei. Olha só. Muito bom. Maravilha. Seguinte. No episódio passado, eu tentei fazer um negócio e não deu muito certo. E, pelo menos agora, eu fiz o que eu queria... O que eu tinha mencionado pra vocês que eu ia fazer. Tentar deixar o negócio um pouco mais fluido, né? Pra gente ganhar mais dinheiro com esse transporte de coisas aqui, ó. Então, essa aqui é uma rota única, tá? Então, ele vai pegar aqui. Vamos só... Seria bom se desse pra trocar por um caminhão maior, cara. Esse é o problema. Mas fazer o quê? Vamos trocar pelo Mercedão de novo. O Mercedes, cadê? Achei. E pronto. Pelo menos eles vão um pouquinho mais rápido e já ajudam. Então, a gente cria uma rota única, tá, galera? Dá uma olhada, ó. Ele vai pegar o petróleo daqui. Ele vai trazer pra Ankara North, né? Vai transformar o pet... Vai pegar... Vai deixar o petróleo. Vai pegar o óleo. E vai trazer o óleo direto aqui pra baixo. Tá vendo, ó? E aí, daqui... Ele só... Daqui pra cá, ele não transporta nada. Mas, pelo menos, é pago. Ele é pago do ponto A até o ponto B. E do ponto B até o ponto C. E é nesse trecho aqui, infelizmente, não tem como a gente faturar. Mas tá bom. Pelo menos agora tá funcionando. No episódio passado, não estava, né? Então, vamos ver. Esses caminhões carniças aqui... A gente tá transportando combustível, por enquanto, pra Ankara apenas, tá? Mas, com alguma sorte, a gente começa a escoar isso pra outro lugar. Vamos ver. Galera, mais uma vez, obrigado pelo apoio de vocês. Fico feliz de ver... Não tem muita gente acompanhando essa série, é claro. Mas, ainda assim, as pessoas que estão acompanhando, agradeço mesmo, galera, pelo apoio de vocês. Realmente significa muito um pequeno criador de conteúdo como eu. Ok. Tem uns caminhões carnicinhas aqui que a gente pode trocar. Vamos ver, ó. Caminhão de pedra. Vamos trocar eles pelos mercedores mais novens. Mercedes, cadê o caminhão que transporta pedras? Vamos ver. Esse aqui transporta 23 unidades. Esse aqui que transporta de 4 a 23, né? É... Tudo bom. Não tem problema, não. Pelo menos ele anda um pouquinho mais rápido do que os... Esses caminhões que a gente tava antes aqui. Maravilha. Não, tá aí, ó. Finalmente os mercedores chegando, maluco. Como é que tá o escomamento aqui dos materiais de construção? Poderia estar melhor, mas tudo bem. Ah... Tá. Eu tinha planejado começar a fazer mais uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu tava pensando em começar isso aqui, ó. Em transformar... Começar a fabricar, né, ferramentas pra mandar pra Zhangzhou. Mas também tinha pensado em investir na fabricação de máquinas também. Pra trazer pra Suzhou. Mas... Esse é o problema. A gente já tá trazendo máquinas pra cá de avião, né? Mas pelo menos seria mais perto produzir aqui. Então... Eu só precisaria, no caso, encontrar uma floresta. Aqui perto. Ah, eu já até preparei aqui. Olha que maravilha. Hum... Interessante. Ok. Vamos fazer... Vamos começar a nossa produção de máquinas aqui pra Suzhou, então. Vamos só dar uma olhada. É aqui que eles vão precisar de máquinas, né? Vamos dar uma olhada. Suzhou. Tá. Aqui eles precisam de máquina. Aqueles precisam de ferramentas. Ah. Entendi. 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 Então, assim... O meu foco é num momento. Então, deveria ser... Ferramentas, né? Porque as ferramentas estão mais próximas aqui, ó. Ok. Eu preciso trazer a madeira daqui pra cá. Daqui pra cá. Ok. Ai, não, cara. Pior que essa indústria aqui tá quase sendo abandonada. Eu tenho que pausar ela pra não perder. Ok. Vamos criar uma roda rapidasso aqui pra gente não perder essa indústria. Cara, vacilão, véi. Mas tudo bem. Tá. Vou colocar a Exchange. A gente traz ela pra cá. Certo? Tá. Em Jiangzhou West, ele vai apenas descarregar a madeira. Certo? E aqui... Hum... Eu não sei que tipo de caminhão. Peraí. Vamos dar... Vamos respirar aqui. Vamos fazer um trabalho decente, né? Os tipos de veículos que a gente tem. Vamos pegar o Mercedão. Apesar do que tem uns que transportam mais madeira, né? Que é interessante. Ó, 23. É que eu não sei se tem algum caminhão que transportaria mais madeira e coisa do tipo aqui. Vamos ver. Olha, isso aqui é só pra máquinas. Olha que interessante. Assim, jamais compraria, mas... Interessante. 22 unidades. É... Tá. 40 unidades. Agora sim, ó. Ele transporta madeira, ele transporta tábua e ele transporta máquinas. Interessante. A gente pode comprar um veículo desse aqui por enquanto, tá? Então, exatamente. Então, vamos fazer a nossa rota o mais bonitinho possível. Vamos só aqui. Add Station. Então, tá. Então, ele vai pegar a madeira daqui. Vai trazer pra cá. E daqui vai pegar a tábua. E vai lascar aqui. Então, tá. Então, FocoWalker Exchange. Ele não vai descarregar nada. Ele vai apenas carregar a madeira. Certo? Shangjou West. Ele vai carregar tábuas que já vão estar prontas ali, no caso. Não agora na primeira ida, mas a partir da segunda. E ele vai descarregar a madeira. Maravilha. Em Shangjou Transfer... Eu provavelmente tô falando os nomes errados, tá, galera? Mas, por favor, não sou nenhum... Não sou expert nessa língua, infelizmente. E em Shangjou Transfer, ele vai deixar a tábua. Pronto. Ele não vai carregar nada. Opa, ele vai descarregar a tábua e não vai deixar nada. Pronto, é isso. Então, vamos colocar aqui. Caminhão. A gente bota madeira. Tudo bem. Close enough. Ah, tá. Então, a gente pega esse caminhão que a gente acabou de comprar aqui, ó. E lasca ele nessa rota que a gente acabou de criar. Pronto. Com alguma sorte, o caminhão chega aqui antes da indústria. Pronto, a indústria tá inteira. Yes, ela foi salva. Muito bom. Tá. E aqui a gente vai ter que criar uma outra rota daqui... Pra cá, pra trazer essas ferramentas pra cá, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Uma crise de cada vez, né, no caso. A gente podia... Cara, isso que eu falo. Falta de foco, às vezes, assim... A gente podia criar uma rota daqui pra cá, sabe? Mais simples, mais fácil, mais bonitinha. Eu não me aguento, cara. Como é que eu posso ser assim? É impressionante, maluco. Ah... Deixa eu pegar uma estrada aqui, maior zona. Pronto. Actual large. A gente lasca aqui. Se alguém quiser vir por outro caminho, vem também, entendeu? Aqui não tem dor de cabeça, não. Isso. Deixa eu construir. Pronto. Deixou. Vamos só desativar isso. É. Um semáforo aqui não vai ser uma boa ideia, mas tudo bem. Então, tá. A gente precisa descobrir aqui onde é que eles precisam de ferramentas aqui. Tá. Eles precisam de ferramentas nessa parte da cidade, que já tem uma truck station. Ah, já tem uma truck station aqui. Maravilha. Então, tá bom. Então, ele vai... Cadê? Ele vai passar nessa outra plataforma aqui. Changzhou Transfer. Ele não vai descarregar nada. Ele vai apenas carregar ferramentas. Pronto. E aqui embaixo, em Studio. Ele vai deixar as ferramentas apenas. Pronto. Com alguma sorte, isso funciona. Assim eu espero, né? Vamos só colocar aqui. Caminhão. Espera aí. Máquina. Não. Ferramenta. Tá certo. Ferramenta. Studio. Pronto. Mais uma vez. Na teoria, deveria funcionar. Vamos só comprar um veículo xexalento aqui. Pode ser um mais simplão mesmo. Não tem problema não. Vamos pegar um Mercedes. Todo tipo de carga. Esse aqui transporta 23. Vamos pegar um Mercedes. Vamos flatbed aqui mesmo, né? Prancha, né? Prancha. Acho que é isso mesmo, né? Caminhão. Ferramenta. Studio. Pronto. Ok. Temos um caminhão aqui funcionando muito. E agora a gente já vai começar. Repara que já tem um monte de madeira acumulando aqui, né? Então a gente tem que dar um jeito de aloprar com esse caminhão novo aqui. Eu só quero confirmar mais uma vez se eu comprei o tipo correto de caminhão. Vamos ver. Tá certo. Ele transporta madeira, transporta tábua. É exatamente isso que eu preciso. Então tá bom. Vamos ver aqui, ó. Um duplicano, um duplicano. Pronto. Maravilha. Temos caminhões novos agora. E agora sim, a gente vai começar a fazer o transporte de ferramentas pra cá. Mais uma vez, tem que dar tempo ainda. Tem que esperar os caminhões virem aqui, pegar a madeira que tá nesse ponto. Trazer pra cá. Pegar as tábuas que tão aqui. E trazer pra cá pra transformar em ferramentas. E aí sim, as ferramentas vão sendo transportadas da cidade de Studio aqui embaixo. Beleza. Vamos ver como é que tá o escoamento das coisas aqui em cima. Vamos ver. Ah, essa indústria tá ok. Não tem nada demais, mas ainda assim, ok. Vamos ver. Yokohama Farm. Tem uma... Nossa, a gente fez... Nossa, cara. Hum. A gente não pode perder tempo com isso. A gente tem que começar a utilizar isso aqui antes que essa indústria suma. Tanto é que eu até já preparei a estrutura pra isso. A gente... Dá um jeito de mexer nisso aqui agora. Mas só vamos ver como é que tá o escoamento das coisas aqui. Não tem avião suficiente, né? Aparentemente. Vamos comprar mais alguns, né? Vamos comprar mais uns... Quatro aviões. Pronto. Pronto. Pelo menos os aviões vão ver se... Vão ver de dar um jeito de escoar isso aqui. Porque eu imaginei que com os aviões maiores e mais rápidos, eles... Dariam um jeito de tirar esses produtos que tão parados aqui. Mas por enquanto não. A gente tava até perdendo produtos aqui, né? Sempre que vocês veem uma... Um ponto de exclamação. Yokohama agora aceita. Material de construção. Ok. Tudo bem. Ok. Vamos só criar uma rota bem breve aqui. Pra trazer justamente o trigo dessa fazenda pra esse ponto aqui. Rapidinho. Sem muito problema. Então a gente bota aqui. Eles vão vir por aqui, né? Ó. Pode ser aqui mesmo. Em Yokohama West. Mas na realidade a gente pega outra plataforma. Plataforma 1. Isso. Vamos lá. Aqui ó. Caminhão. Caminhão. Trigo 2. Yokohama. Maravilha. Pronto. Aí agora a gente só vem aqui e compra um veículo novo. Pode ser um daqueles mercedões mesmo, né? Eu acho. Apesar do que tem uns que transportam mais coisa aqui. 40. A gente vai pegar esse aqui mesmo. Porque é o que importa no momento. 5 unidades dele. Ele move trigo. E é isso mesmo. Caminhão. Trigo. Yokohama. 2. Né? Pronto. Maravilha. Agora sim. Na teoria. Essa fábrica aqui deveria estar começando a fazer as coisas. Eu só quero confirmar que essa linha em Yokohama Halt. Ele vai carregar trigo. E não vai descarregar nada. Olha um avião. Um avião interessante. Mas acho que é só de passageiros, né? Em Yokohama West. Ele vai apenas. Opa. Ele vai apenas descarregar o trigo. Pronto. Pronto. É isso mesmo. Por alguma razão. A indústria ainda não reconheceu isso aqui como um produto. Ainda não reconheceu como um. Ah, agora sim. Agora começou. Maravilha. Já era pra eles terem começado a produzir coisas desde já, né? Mas tudo bem. Por enquanto a gente vai ter um pouquinho de prejuízo com essa mini rota aqui. Mas pelo menos é rapidinho. Então com alguma sorte a gente não tem muito problema. Como é que estão as coisas aqui no aeroporto agora? Tá vendo? A gente investiu em mais quatro aviões. E ainda tá aqui, ó. Um monte de coisa pra ser transportada. Eles estão levando o quê? É isso. Então o foco deles aparentemente tá sendo só um... Vamos lá. Cargo. Esse aqui voa. Ok. Dezoito. Esse aqui transporta vinte e sete e é mais rápido. Ok. Interessante. Vamos comprar uma carniça dessa aqui. A gente já bota nessa rota. E vamos trocar os nossos Constellations por aviões maiores. Os Constellations não duraram muito tempo não, cara. Tudo bem. Problema não. Ok. É. Vinte e sete contra dezoito. E anda bem mais rápido. Tem três compartimentos. Então dá pra levar mais... Dá pra levar as coisas mais separadas. Maravilha. Eu queria tanto poder melhorar esse aeroporto, cara. Mas infelizmente não tem a opção de segunda pista. Olha. Agora tem como. Boa, cara. Boa. Boa. Boa demais. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora não vai ter... Ninguém vai perder tempo, ó. Isso. Bom demais, cara. Antes eu não tava deixando. Ele não tava dando a oportunidade de você acrescentar uma segunda pista. Eu tava na dúvida se eu ia conseguir botar uma segunda pista aqui. Vamos ver. Cara, um episódio sendo bem útil. Ok. Eu tenho que dizer, tá? Não tava imaginando. Ok. Pronto. Agora sim. Maravilha. Então a gente já tem duas pistas em ambos os aeroportos. Então significa que nenhum avião vai ficar perdido tendo que desviar mais. Tá vendo, ó. Eles vão poder pousar sem problema. E também, é claro, manter um bom fluxo de... De... Nossa. De materiais tanto chegando quanto saindo. Exatamente. Ah, cara. Finalmente. Cara, tudo que o episódio passado não progrediu, né? Em relação a melhorias de veículos e coisas do tipo. Esse aqui tá indo bem demais, cara. Tem absolutamente nada a reclamar. Como é que tá a situação aqui do combustível? Cara, eu queria muito escoar isso aqui de forma melhor. O problema é que esses caminhõezinhos aqui, os mais... De que eu seria rígidas, são os únicos caminhões que a gente tem no momento, cara. Em breve, com alguma sorte, no futuro próximo, eles liberam um caminhão com... Nem que seja com um dolly. Como a gente já tem de outros... De fazer um transporte e outras cargas. Mas pra combustível é só esse mesmo. O que acaba sendo um problema. Mas vamos ver, vamos ver. O transporte de combustível pra cidade de Ankara tá ok. Vamos ver como é que é. Ó, eles estão recebendo bastante combustível. A cidade tá crescendo bem. A poluição sonora 10%. Só levando em consideração que tem muito mais gente entrando agora na cidade. Porque eu fiz uma estrada ligando o Kawasaki, né? A Ankara. E sempre que eu posso, eu tento fazer, né? Essas... Essas construções. Justamente pra ajudar, né? O fluxo... Aumentar o fluxo de pessoas de um ponto A a ponto B. Ok, essa rota aqui também é xixi lenta. Tem uns caminhõezinhos xixi lentos aqui ainda. Vende. Pronto. Eu já vou melhorar esses caminhões, tá? Mas talvez não na gameplay de hoje. Vamos ver como é que tá o escoamento aqui. Bom, agora tá um pouquinho melhor. Eles ainda estão levando... Eles ainda estão levando combustível. Desculpa, óleo. Mas agora estão finalmente levando as máquinas mais pra parte de sul do mapa, né? Ok, maravilha. Como eu falei. Eu queria investir mais nisso aqui pra facilitar o movimento de carga, mas... Deixa eu só excluir um caminhão que talvez seja muito. Ok. Vamos ver. Quando ele chegar aqui, provavelmente ele já vai poder encher com uns 23. Vamos ver? Exatamente. Maravilha. Sem comprometer o que tá vendo atrás. Exatamente. É importante que ele não perca tempo, tá vendo? Quando o caminhão tá chegando, o outro já tá saindo. Porque que nem o danão, quando o caminhão fica parado, ele tá literalmente desperdiçando dinheiro. Então, maravilha. Ok. Vamos lá, gente. Tá crescendo aos poucos. A gente ganhou 1.8 milhão, né? Nessa viagem de volta. O que faz com que a gente ganhe muito dinheiro com a aviação aqui no Transport Fever foi a forma como a gente organizou o transporte. Que é assim como eu falo. Esse é um simulador ótimo, cara. Como eu falei, de logística mesmo. Não só de pessoas, mas também de cargas. Então, ajuda você a ganhar mais dinheiro se você tá sendo pago por ambas viagens. Então, a gente tá sendo pago por transportar óleo e ferramentas. Desculpa. Em máquinas pra parte de baixo do mapa. E da parte de baixo pra cá, a gente tá sendo pago por estar transportando combustível. Tá? Então, mais uma vez. É isso que acaba facilitando a gente ganhar bastante dinheiro. E isso vale não só pra aviação, mas pra qualquer outra coisa que você faz aqui no jogo. Transporte pessoas também, por exemplo. Então, tá aí, cara. Tá indo bonitinho. Tá indo bonitinho. Como é que tá a questão do trigo aqui nesse lugar? É... Tá mais ou menos. Poderia tá melhor, mas tudo bem. Os caminhões estão saindo ok. Essa rota tá ok, hein? Como é que tá essa fazenda aqui? É... Também chicha lenta, como eu suspeitava. Eu vou ter que me desfazer de alguns veículos pra ver se mantém aquele mesmo ritmo. Enquanto um caminhão tá prestes a sair, o outro já tá encostando. E é importante que eles não... Eles saiam cheios, né? E não... Com, sei lá, humanidade. Esse é o problema. O Transporte Fever 2 é um fresco. Porque vocês estão vendo que a gente usa essa fazenda aqui pra trazer trigo pra essa fábrica. Então, quando você coloca duas fontes da mesma coisa pra uma mesma fábrica, ele vai favorecer uma. Que é justamente essa aqui que a gente fez primeiro. Então, assim, é meio chato em relação a isso. Mas fazer o quê? Ó, Sujo também aceita comida? Nossa, Sujo já aceita uma porrada de coisa, cara. Interessante. A gente vai poder mandar comida também aqui pra Sujo. Na verdade, são apenas três. Vocês viram, né? A cidade começa... As cidades, de forma geral, elas começam recebendo dois tipos de cargas só. E aí, aos poucos, né? Quanto mais você vai investindo nela, trazendo mais melhorias, mais tipos de cargas vão sendo aceitas também. Então, ó só. A gente ganhou 3.5 milhões com um avião. Fazer um voo. Um avião, cara. Um monte de mais. E o começo do Transporte Fever é triste, né? Porque você nunca tem acesso a nada. Falta dinheiro. É um horror, né? Então, é bom você realmente ter acesso a um negócio, uma situação financeira um pouquinho melhor. Pra quem não sabe, esse simulador tá pra ser lançado, tá? Pra consoles. Acho que no ano que vem, se eu não tiver enganado. Vamos torcer pra que, é claro, o projeto deles continue funcionando bonitinho. Vamos ver. Novos veículos. Ó, tô vendo uma carreta. Isso, cara. É isso que eu preciso aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa carniça aqui, ó. É isso que eu precisava, cara. Agora o negócio tá interessante. Aqui. Vamos ver. Vamos trocar nossos mercedões. Antes da gente encerrar a gameplay, eu sei que às vezes eu acabo falando muito, mas vamos lá. Vamos trocar isso aqui. Vamos trocar esses nossos caminhões aqui pra não perder muito tempo, ó. E mais uma vez, esse mercedão, ele transporta 23 e vai 80 por hora. Agora a gente vai ver o caminhão maior. Cadê o caminhão cisterna? Tá aqui, ó. Transporta 34 e 60 por hora? Triste, mas pelo menos ele transporta mais, né? Fazer o quê? 26, 63 por hora? Não. Vamos trocar por essa carniça aqui mesmo. Pronto. Agora sim. A gente vai começar a mandar mais petróleo lá pra cima. Exatamente. A gente vai começar a mandar mais petróleo lá pra cima. E é claro, essa produção vai ficar maior ainda e com alguma sorte vai escoar um pouquinho melhor. Já que agora os veículos transportam um tiquinho mais que eles estavam transportando antes. Bom, cara. Tem que dizer que eu tô feliz. Realmente feliz mesmo. Vamos só ver aqui de novo, aqui em cima. Porque aqui talvez tenha bastante combustível parado. Não, até que nem tanto. Tá mais que no limite dos caminhões mesmo. Quer saber? Vamos trocar esses veículos também. A gente segue a mesma coisa. Justamente focando no veículo que transporta mais e compensa um pouquinho mais pra gente. Maravilha. Pronto. Como é que essa carreta vai sair? 34. Maravilha. Tem mais um aqui. Bom, essa indústria já tá no nível máximo. Então, essa produção máxima é que ela vai gerar mesmo. A gente vai ver com quantos caminhões a gente consegue fazer essa rota ser lucrativa. Se a gente precisar de menos, a gente só dá um jeito de vender um caminhão ou outro. Mas talvez continue funcionando bem, cara. Que é exatamente isso que a gente precisa, cara. Bom demais, sério. Eu não imaginei que esse episódio ia progredir tão bem dessa forma. Não imaginei mesmo. Mas é bom, cara. Tá, eu vou ter que excluir mais um desses caminhões aqui. Porque os que estão aqui, tá sendo demais já. Vende um. São quantos nessa rota? Só tem dois agora. Tá bom. Pelo menos vai acumulando um chiquito aqui. Bom, gente. Eu acho que é isso. Nosso episódio de hoje de Transport Fever vai ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, galera, pela participação de vocês. Fico feliz que vocês estejam gostando do conteúdo aqui no canal. É um conteúdo, como eu já falei, bem simples. Mas sempre criado aí do fundo do coração pra vocês. Então, muito obrigado aí pelo apoio. De sempre. E é claro. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Pra quem quiser ver mais vídeos dessa série. É só vocês virem aqui no canal. Vai na playlist e procura por Transport Fever 2. E vocês vão encontrar vários episódios. Olha só, cara. Finalmente a quantidade de carga tá caindo. E é realmente um caminhão atrás do outro. E com alguma sorte a gente vai chegar nesse nível. Em que a gente não vai ter nenhum desperdício de carga. Com alguma sorte, ó. 190, vai cair pra 160 de novo. Isso, exatamente, cara. Sem desperdício de carga. A gente tá quase lá. Quase lá. Quase lá. Vamos lá, jogo. Vamos lá, jogo. Me ajuda aí. Eu acho que talvez a gente consiga chegar no... No escoamento perfeito. Lindo. Agora sim. Então, galera, nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Um grande abraço. E fui! E aí E aí E aí E aí